Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fogueta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Pede com força aqui na treta, tem um moleque faixa preta, vai socando na buceta Ela senta travando a buceta, ela é sinistra no sexo anal, ela é sinistra no sexo anal Pensa o pessoal com 30 perogada que acaba tudo com a topo sem dia Ela joga rapida com força Bomba ao ambiente, fala legal Sou canibal, caribal, caribal Corre beta� outra bunda no sex canal Sou canibal, sou canibal Corre betaitra bunda no sex canal Sou canibal, caribal Corre betaitra bunda no sex canal Sou canibal, sou caribal Corre betaitra Caralho Hoje mostra o neném com carinha de malvadão Hoje mostra o neném com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te maceta Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão Pede com força aqui na treta, tem um moleque em faixa preta Vai socando na buceta, soca na minha buceta Soca na minha buceta, tem um moleque em faixa preta Vai socando na buceta, soca na minha buceta Soca na minha buceta, tem um moleque em faixa preta Vai socando na buceta Ela senta travando a buceta Ela se lixa no sexo anal Ela se lixa no sexo anal Tchau, 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 tchau Obrigado.